Estou aqui com Letícia Guimarães, que esse ano vai estar fazendo jornada tripla, mas estamos aqui na quadra da Academia de Santa Cruz para falar sobre esse momento, Letícia. Como é que foi esse convite para você estar vindo como rainha da Academia de Santa Cruz, que é uma das agremiações também muito popular no nosso Carnaval Carioca? Bom, primeiramente, obrigada pela apresentação de vocês, espero que vocês curtam a nossa festa, estou muito feliz em receber vocês aqui. Então, o convite veio do meu presidente de honra e da sua esposa, Aline, quando eu vim à quadra para ser júri, para eleger os nossos musos da comunidade, musas e musos. E aí eu sentei no júri para ajudar a eleger-los. E aí, depois, veio uma ligação, um telefonema, fazendo esse convite maravilhoso para representar a Tapajara da Zona Oeste. Eu estou tão feliz, tão feliz e prontamente aceitei, né, gente? Um convite desse não tem como recusar. É porque vai ser, gente, vai ter Letícia na Intendente, vai ter Letícia na Série Ouro, vai ter Letícia no Grupo Especial. Letícia nas três ligas. É verdade. Normalmente, eu sempre desfilei em duas, né, sempre na Série Ouro e no Especial. E esse ano, o convite da Santa Cruz para desfilar na Intendente, que agora não é mais a Intendente, né? Nós teremos o novo sambódromo. E também está sendo uma expectativa muito grande, porque já vou começar estreando no sambódromo novo, né? E eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. E aí, esse convite veio e agora será assim, jornada tripla, preparação total. Vamos ver se há, né, a pessoa que consegue segurar até o final. Porque, olha, gente, a maratona é cansativa. A segura foi diversas vezes, fez parte da corte de Carnaval Carioca. Virava a madrugada, correndo várias agremiações, três desfilesia mole. É, mas eu não vou entregar a minha idade, não. Mas isso já faz mais de oito anos que eu fui da corte de Carnaval. O pique agora é outro, né? Os anos passaram, mas a gente está tentando. A gente vai tentando fazer uma preparação. Os ensaios já são, né? Bem que uma preparação para o dia. E as escolas instilou em dias diferentes. Então, vai dar para dar aquela descansada. E vai dar tudo certo. Letícia, só tenho que te agradecer, falar com você, que eu falo para todos os nossos convidados. E já falei para você algumas vezes, aqui você tem empoderamento. Então, obrigada. Muito obrigada, Jair Paulo.